Fala pessoal, eu sou o Thiago e hoje sim nós vamos desenhar o Jake da Hora da Aventura. Outro dia eu fiz um vídeo falando que era o Finn, que era o Jake e tudo mais, mas agora esse é o Jake para valer. A gente vai começar aqui com um círculo, grudadinho nesse círculo a gente faz um outro aqui embaixo, desse jeito, que vai ser o tamanho do corpo dele, olha só. A gente vai unir aqui desse lado com a linha reta e o outro do outro lado aqui, desse jeitinho. Então aqui vai estar o corpinho dele. E agora aqui embaixo a gente faz uma linha reta também, só para a gente saber onde vão ficar as patinhas do nosso cachorro. Aí, duas linhasinhas curvas de cada lado aqui. O pezinho agora aqui embaixo, com uma curva. Ó, nessa direção aqui a gente vai fazer os braços. Posso fazer para cima, posso fazer para baixo, para fazer em qualquer posição que eu quiser, tá? Vou fazer um para cima e um para baixo, vamos lá. Ó, primeiro aqui eu vou fazer desse jeito, com duas curvinhas aqui, ele segurando na cinturinha dele aqui, com os dedinhos aqui. Então, o dedinho tortinho para cá, vamos fazer aqui um dedo, outros três dedinhos assim. Já o segundo bracinho, na mesma reta, aqui ó, na mesma direção, eu vou puxar ele agora para cima. Só lembrando que eu posso colocar em qualquer posição, tá gente? Estou fazendo só um para baixo, um para cima, para vocês verem que é possível fazer em qualquer direção. Assim, também com três dedinhos. Agora aqui vamos para os detalhes, olha só. As orelhas dele aqui em cima, desse jeito. Um círculo aqui, outro círculo aqui, para os olhos. Outra curvinha menor aqui dentro, mas bem grande ainda, né? Aí, desse jeito assim. Agora vai faltar aqui o focinho dele. Vamos lá. Ó, uma curva aqui, como se fosse uma letra U invertida. Deixa de ser mais um pouquinho, ó, uma curvinha. Aqui no meio um círculo, que é o focinho, e desce aqui, a mesma coisa do outro lado. Grudadinho aqui a boca. Boca aberta, assim, desse jeito. E aqui dentro, os dentinhos, dá para fazer três dentinhos, e a língua. Aí. Ficou bem parecido. Agora, aproveita aí e já deixa o seu gostei, para não esquecer de curtir, tá bom? Então, já desenhei tudo aqui o nosso Jake. Dessa vez é o Jake mesmo, de verdade. E nós vamos contornar. A gente vai contornar agora com uma caneta grossa. Estou contornando com uma caneta permanente. Então, toda a parte de fora aqui, eu vou contornar com essa caneta mais grossa. E vou contornando tudo. Dá para contornar também com uma caneta um pouco mais fina. Mas fica bem legal essa parte de fora contornar com essa caneta assim, um pouquinho mais grossa. E deixar apenas os detalhes com uma caneta mais fina. Se você não tiver caneta permanente, não tem problema. Dá para contornar também com lápis de cor. Mas é legal que esse tipo de desenho tem contorno. Agora, com uma caneta mais fina, eu vou fazer os detalhes. Os dedos e tudo mais. O próprio desenho animado da TV, ele tem contorno preto. Então, por isso que eu digo para contornar de preto, tá? E agora, a gente vai contornando todo o resto aqui com essa outra caneta. Que é um pouco mais fina. O focinho, os olhos... Vocês devem lembrar, no outro vídeo que eu confundi, eu fiz o fim. Mas, na verdade, eu chamei de Jake o vídeo todo. Mas agora, sim, a gente está fazendo Jake para valer, tá? Então, depois de desenhado, a gente vai apagar. Então, eu vou apagando. Aí, para ficar bem limpinho. Ele é amarelo, né? Ele é uma cor clarinha. Então, é legal apagar para não ficar todo manchado. E depois disso, a gente vai colorir. Olha, eu já separei aqui algumas cores que a gente vai usar. Dois tons de amarelo. Eu vou usar esse aqui mais escurinho. Sempre acontece, também, quando a gente pinta de amarelo, que ele acaba borrando um pouco. Afinal, o contorno foi preto. Uma dica legal para que isso não aconteça, é a gente marcar antes. Ou fazendo assim, passo a passo, pedacinho por pedacinho. Ou a gente faz isso aqui que eu estou fazendo agora, olha só. Faz todo o contorno de dentro aqui, ó. Para não ficar encostando depois no preto. Enquanto isso, essa canetinha amarela que eu estou passando vai secando. E quando eu pintar o resto de amarelo, pode ser que não borre tanto, tá? Tudo é uma incerteza, a gente não tem como saber. Vai daí da marca da canetinha e do tempo que você vai esperar para secar. Mas é legal fazer isso aqui que eu fiz, ó. Pintei, contornei ali toda a parte que tinha ali encostando no preto. E depois eu vou pintando o interior, desse jeitinho aqui. Daí reduz bastante a chance de borrar de preto, tá? Não que não vá acontecer nunca, mas apenas diminui a chance de aparecer aqueles borrõezinhos. Aí, ó. Vou pintando hoje com canetinha, pois é mais forte, né? Mais vibrante a cor. E também bem mais rápido do que colorir com lápis de cor. E além do que fica mais visível, né? Fica melhor para todo mundo ver aí no vídeo. Aí, pintei aqui a metade dele. E agora vamos finalizando aqui, pintando a parte de baixo da barriguinha. A canetinha ainda está bem molhada, então fica essas marquinhas. Mas depois que seca, ela some. Aí, pintei todo o Jake aqui de amarelo. A linguinha aqui com o tom de rosa. A parte do fundo aqui da boca, vou pintar com o marrom. Aí. E por último, para finalizar, de preto. O olho, tem esse preto aqui do lado de fora. E por último, o focinho, que também é preto. E é isso aí. Espero que todo mundo tenha gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo. Até o próximo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.